Eu quero acreditar também que daqui a uns 30, 40 anos, possivelmente, isto que hoje é um embrião, daquilo que de modo vário deve ser feito, já estará a ser feito. Finalmente tenhamos um modelo educacional, um ministério, se ainda existir ministério, uma universidade, se ainda existir uma universidade, que realmente conceda espaço para a transformação, que respeite a pessoa do aluno ou do sujeito aprendente, que reinvente o arco de educar, que reconfigure a sua prática. E é isso que vai acontecer. Vai acontecer. Se não pensasse assim, não estaria aqui. Então eu acredito que esta boa gente que aí está, pagando do seu bolso, por tudo o que faz, vai encontrar um ponto comum, que aliás já existe, é o terceiro manifesto pela educação do Brasil. O primeiro é de 1932, o segundo é de 1959 e agora, em 2013, foi apresentado o terceiro manifesto. Ele faz uma proposta. Então, é preciso desenvolver essa proposta em colaboração com o poder público. Não tem nada que ser um movimento marginal. Em colaboração com a universidade, ou seja, poder público, universidade e escola, partindo daqueles educadores que são competentes, mas também são éticos. Educadores que compreendem que do modo como trabalham não ensinam todos. E que se do modo que trabalham não ensinam todos, não podem continuar a trabalhar desse modo. Haja respeito, haja ética. Vou falar de ontologia profissional. E é o caso desta gente e de muito mais. O que é preciso é que o Estado, as secretarias, o Ministério, respeitem esta gente. Porque dos 178 projetos que estavam catalogados, assim, como projetos com potencial inovador, pelo Ministério da Educação, dos 178 a quem foi enviado um certificado, há um ano e meio atrás, dizendo que iria ser acompanhado o projeto, avaliado, nenhum foi acompanhado nem avaliado e cerca de 20 já desapareceram. Porque professores que não são éticos destruíram, secretários que não são éticos os destruíram, mudou a Prefeitura, acaba-se com tudo o que está antes. Não pode continuar assim. Que se acabe com esse procedimento é que é criminoso. Eu não tenho medo da palavra. É criminoso. Que haja respeito por esta gente, que o Ministério se interesse e perceba o que é isto e que deixe de fomentar a escola do século XIX. Hoje, aula, turma, série, prova, essa coisa da medida provisória que é um absurdo. E outras coisas são absurdas, enfim. Com esta base nacional que foi, que a cabeça é uma base federal, enfim. Que olhe para aquilo que produz e que não faz sentido. E que olhe para esta gente que faz aquilo que o Ministério poderia fazer. Que aproveitem dessas alternativas lindas, né? Para construir um cenário melhor. É isso. É isso aí. E aí Tchau, tchau.